Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como mudar o tempo de inatividade da tela de bloqueio no seu Xiaomi Poco F6 Primeiro, entramos no ícone de configurações, descemos pra baixo até a opção de tela e brilho, se eu não me engano Deixa eu ver aqui... não, seria em tela inicial Aqui então você vai procurar a opção, deixa eu ver aqui qual era a opção Não pessoal, me enganei, não era nenhuma dessas duas opções aqui, é aqui em cima, a tela de bloqueio Então você entra em suspender, clica e escolhe o tempo que o seu celular pode estar sem tocar na tela pra ele bloquear sozinho, beleza? Basicamente esse é o vídeo, se eu te ajudei não esqueça do like, deixa o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube E se for possível se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo